Olá a todas e todos muito bom dia eu falo com vocês desde o dia 4 de julho de 2023 alguma coisa como 5 e 40 da manhã é hoje eu quero tratar um pouco de Foucault melhor ainda de algumas ideias de Foucault e eu falei isso com muito cuidado porque não sou especialista e na obra de Foucault e além disso eu tô trabalhando com a minha própria memória não tô me baseando em apontamentos anotações fichamentos que eu tenha feito na obra mas eu garanto para vocês que eu li os livros sobre os quais eu vou falar não tô falando de a partir da orelha dos livros e minha preocupação de fato não é construir vamos assim um discurso conceitual preciso mais pontual algumas questões que me parecem relevantes seja para compreender o mundo no qual a gente vive seja para eu mesmo me encontrar com um indivíduo desse mundo né porque muito embora haja quem pense de modo distinto do que eu vou falar agora o fato é que a vida exige muito muito pensar vamos assim né ela exige uma reflexão ela requer um silêncio e um espaço de recuo para que a gente possa pensar o que a gente faz na vida o que a gente faz da nossa vida né então vou fazer um percurso com vocês esse percurso tá tá baseado como falei em Foucault mas me desculpe algum tipo de imprecisão e até algumas dificuldades de localização de alguns conceitos na obra né mas eu prefiro assim eu prefiro falar de memória porque o que me interessa de fato é justamente construir esse contexto que que tem o Foucault por referência mas não é uma tentativa de é professoral de falar sobre Foucault né então no diagrama que eu quero fazer no rascunho também vamos dizer assim alguns elementos são são muito importantes é parto aqui da da noção disciplina que 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 aparece em Foucault né e que a época era uma coisa eu entendo bastante original né qual a lógica né demonstrar que umas a partir de um certo momento na história é os corpos começam a ser disciplinar os docilizados para fazer atividades produtivas né eles não obedeciam mais uma lógica vamos assim uma lógica quase que orgânica como havia por exemplo na medievalidade né e que os ciclos naturais é dia e noite enfim é o momento propício para semear e para colher essas coisas estavam dadas né o que se pretende com 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 a efetivação do 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 poder disciplinar é formar corpos assim dóceis que atendam aos signos vamos assim de um um cartão de indústria por exemplo né ou de uma lógica de nominação como a lógica capitalista né e fazer com que as pessoas trabalhassem é como partícula de um grande de uma grande máquina produtiva né é em certa parte né é eu acho que o marcos ilustra muito bem isso é quando fala do processo de 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 originário né da emergência das manufaturas na inglaterra né e como é que se deu essa verdadeira revolução na relação dos corpos com o trabalho com atividade de trabalhar né é o que eu acho que é importante ressaltar disso é que passa a ver a partir desse momento uma interferência direta dos poderes e eu queria colocar isso no no plural porque em foco não existe propriamente uma uma instância um ente chamado o poder é como quase que uma substância a como uma substância divina né mas existe uma composição um arranjo de forças que intervém na vida e que são os poderes né em sentido mais próprio mas o fato é o seguinte existe uma uma interferência uma interferência microfísica vamos assim é dos poderes nos modos de subjetivação isso acontece a partir do momento em que em que o capitalismo de fato deixa um estágio que a gente poderia chamar de mais mercantil né em que se se compra e vende e o lucro é derivado do comércio para aquele momento em que na a parte mais relevante de produção de mais valor tá envolvido com processo de industrial propriamente dito né bom fecha esse registro uma outra coisa que eu acho que é muito importante para para aquilo que eu tento construir aqui é a noção de poder soberano né vamos lembrar o seguinte né quer dizer é a a ideia de soberania no sentido moderno vamos assim ela tá relacionada em uma medida que não é desprezível com a emergência dos estados nacionais né então tanto é que quando a gente vai ver as pessoas que teorizam pacto né de origem da sociedade por diante eles estão certo modo posicionados ali séculos 14 15 16 eventualmente 17 né e meio que dizendo o seguinte com muitas nuances né muitas variantes né proferindo a ideia de que havia ou houve particularmente aqui no caso os contratualistas né um estado de natureza em que havia a guerra de todos todos contra todos a idéia de robes por exemplo né e a certo momento dado a inviabilidade desse estado na se faz um pacto a e as pessoas concedem a um soberano né dirimir as as disputas que havia em estado natureza né bom é com a natureza mais vamos assim mais é mais própria do poder soberania né é que é ao receber essa delegação dos súditos né o soberano tinha a faculdade decidir sobre a morte de dar a morte aos súditos né de modo que que no final das contas a tópica do poder soberano é é matar e deixar viver né é de certa forma ou seja o soberano não tinha essa faculdade de 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 matar interesse em benefício do bem comum vamos assim né supondo que eles existem dessa forma né e não se ocupavam da vida por simplesmente as pessoas levavam as suas vidas né algumas características aí dessa desse poder né e acho que uma delas é muito interessante é a ideia de que esse poder se exerce a partir do do da punição exemplar vamos assim né então ou seja é como poder é uma tecnologia e como uma via época em que se instaurou o poder soberano a possibilidade de controle de cada um dos súditos é a o soberano impunha seu poder é imprimindo aos corpos né castigos exemplares e públicos toda vez que o súdito não é assim não acolhia a regra de maneira adequada né então é importante dizer que veja a vida seguia não havia como seja o soberano seja o aparelho os aparelhos as agências de estado tomar conta da vida mas toda vez que havia algum tipo de divergência um ela era uma divergência era um crime em primeiro lugar contra o soberano porque ele representava a sociedade uma parte e a tecnologia que permitia coibir é a prática desse crime era justamente o castigo público e exemplar o mais horroroso possível de tal forma que pelo exemplo as pessoas deixassem de de realizar atividades ilícitas vamos assim né então é muito importante dizer isso o Foucault fala uma coisa que eu acho que é óbvia mas as pessoas têm dificuldade a desejo de compreender é o poder é em certa de certa forma uma tecnologia então é é os soberanos faziam aquilo que podiam fazer a época com as tecnologias que tinham a mão na verdade é bom muito que bem a essa é uma primeira tópica vamos assim relevante né a segunda tópica que eu acho que que eu queria chamar a atenção na uma espécie de uma genealogia a do poder né ou da até de uma arqueologia um pouco de cada vamos assim né é é aquilo que tá em segurança território população que é a emergência do que o Foucault chama de poder pastoral então assim ele já não é mais como poder soberano e ele não tá baseado na busca de um de um efeito exemplar para combater o ilícito né mas ele é pastoral na medida em que há uma figura agora não exatamente o soberano mas o pastor e que se encarrega da vida daqueles que ele conduz na qualidade pastor né então aqui a lógica já vai mudando um pouco porque não é mais um poder que se exerce episodicamente pontualmente esse poder se exerce no ao longo da vida das pessoas é com uma série de prescrições com relação aos modos como elas devem viver como elas devem exercer suas atividades como é que elas devem se relacionar com o trabalho como é que elas devem de alguma maneira se conduzir do ponto de vista da sua sexualidade da sua higiene bom veja é muda de natureza né no poder soberano você tem uma espécie de uma de uma de uma discricionalidade você tem intervenções que são pontuais ainda que elas se sucedam obviamente no tempo ao e quando você passa para isso que o Foucault chamou de de poder pastoral você passa a ter um uma incidência dos poderes sobre a vida no seu fluir vamos assim né é isso tem uma determinada natureza bom é uma coisa que eu acho muito muito importante que acho que muita gente até muito inteligente às vezes com expectativa de impor uma ideia acaba incorrendo em um erro eu acho que nem Foucault nem por exemplo em Marx existe uma assim uma superação de um estágio histórico intelectual cultural é em sentido total né então assim quando se fala que havia um poder soberano e passou a ver em algum momento do tempo se se construiu um poder é pastoral não significa dizer que o poder soberano deixou de operar ele continua funcionando de maneira diria que que quase que plena a ele se soma no entanto uma nova tecnologia de poder que não é igual a ele mas que de alguma forma se compõe com ele na verdade é bom a terceira eu queria dito isso né deixado claro que que não se trata de uma superação e uma eliminação de fases anteriores ou de tecnologias anteriores mas da composição dessas tecnologias eu queria registrar um pouco a questão da emergência do poder biopolítico né é isso tá como diz para vocês é de uma maneira teoria teorizada no livro que se chama na ciuminha da biopolítica um curso como já disse né mas esse curso tem uma questão que é muito curiosa porque é e eu falo por mim mesmo é a primeira vez que eu fui ler esse livro eu buscava encontrar no livro uma conceitualização bastante precisa de Foucault sobre a biopolítica né vejamos só para tentar qualificar um pouco isso né é por exemplo na abordagem de george agamben quando ele busca qualificar a biopolítica ele tem toda uma estrutura para tratar do tema em si né não é que ele ele parte de um é óbvio que ele tem um desenvolvimento mas ele procura configurar a biopolítica dentro de um contexto teórico conceitual né que que é muito bem delimitado e quem vai ler o livro o nascimento da biopolítica do Foucault tem uma surpresa porque é ele começa o curso no colégio de france quase que já indicando que ele não vai dar conta do objeto ao qual ele pretendeu se dedicar biopolítica né porque tem alguma coisa que é anterior a isso que ele precisava detalhar vamos dizer assim e que ainda era fundamento mas ainda não era biopolítica no sentido que você pudesse pegar com as mãos do ponto de vista conceitual e ele passa então no curso a fazer uma espécie de uma de uma genealogia da emergência do neoliberalismo é isso é uma coisa muito curiosa porque é como leitor né você vai ávido para falar agora vou entender o que é biopolítica do Foucault e chega lá ele tá falando de um monte de economista gente é assim alguns alemães ele dedica um tempo a eles alguns alguns economistas estadunidenses né também dedica um tempo a eles e depois procura a vamos assim é delimitar quais são as diferenças que caracterizam o neoliberalismo com pensamento é rigorosamente falando específico historicamente datado específico né porque eu sou economista de formação né então por muito tempo tive dificuldade de 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 perceber né qual era a diferença objetiva entre uma coisa economia se chama escola neoclássica né e o neoliberalismo em sentido próprio né e e e o Foucault vai fazendo um caminho de demonstrar o que que é particular no neoliberalismo né então registro algumas coisas aqui né e no no liberalismo de origem e um pouco na também assim recortado pela escola pelo pensamento neoclássico em economia é a viu primado da concorrência né então assim pegando mesmo Adam Smith né se a gente deixar a concorrência funcionar se deixar o mercado funcionar por si mesmo vai dar tudo certo é meio de uma linha de uma economia providencial assim né o mercado tudo resolve e qualquer interferência no mercado é negativa que produzir vai produzir um desequilíbrio né os economistas ainda hoje pelo menos mais é ortodoxos né ainda se posicionam assim o neoliberalismo concorda com essa com esse pressuposto em termos né porque não se trata de não haver intervenção do mercado do desculpa do Estado no mercado mas sim de tornar máxima intervenção do Estado para criar as condições concorrenciais né então no final das contas eu acho que a primeira enorme diferença que existe é assim é é a concorrência o mercado não é um fato de natureza é ele é produzido historicamente por escolhas políticas então assim o Estado tem que intervir mas para garantir as condições concorrenciais né e então assim sempre que houver uma tentativa e de limitar a oferta de mão de obra de limitar a circulação de capitais o Estado deve intervir sim para garantir que isso ocorra né então acho que essa é uma primeira diferença fundamental porque os neoliberais não falam não não estão propondo um Estado mínimo eles estão propondo que o Estado de fato haja para segurar que tudo absolutamente tudo na sociedade se desenvolve com segunda lógica econômica é concorrencial vamos dizer assim né então é esse é um aspecto é outra coisa que eu que eu que eu realmente acho que é bem bem relevante na nessa especificação que o foco faz sobre sobre o neoliberalismo é é a ideia assim é é na tópica clássica vamos assim né inclui Marx nisso né mas Smith Ricardo Marx e outros que estão ali no entorno deles havia uma ideia de que de que há de uma tensão entre o capital e e o trabalho de tal forma que a valorização a gente fez claramente Marx né é produto de uma expropriação de uma alienação do tempo do trabalhador e da qual o capital se apropria vamos assim na verdade vendendo o produto isso é muito grosseiro tá mas em vender um produto por um preço maior do que aquele que ele pagou para comprar os insumos físicos né desgaste desgaste maquinaria e mais o custo da força de trabalho então há uma diferença o capital se apropriar disso então no fundo o resultado econômico do apurado como lucro né é alguma coisa que se tira de alguém né e o trabalhador aparece aí na condição de explorado expropriado roubado e daí por diante é os neoliberais tentam fazer uma modificação é fundamental nessa perspectiva eles dizem não não é assim que funciona na verdade é todos nós somos dotados é de capital né mesmo os que não tem meio de produção físico nós somos otário de capital né eu tenho uma habilidade por exemplo de falar isso é um capital eu tenho uma 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 um chefe físico né isso pode ser um ativo né é e portanto produção e acho que isso é uma é um deslocamento que os neoliberais fazem da maior relevância para tudo que acontece hoje em dia é assim é não se trata mais de você ser expropriado roubado ou ser enganado vamos assim né o que tá em questão seguinte você enquanto tal tem uma série de propriedades que podem ser potencializadas por meio do mercado né e podem permitir que você tenha sei lá eu uma renda muito boa enfim que consiga uma série de benefícios econômicos ao se aproveitar daquilo que você tem como você agora como capital é tô tentando desenhar mais ou menos o seguinte quer dizer é a noção de capital humano né ou seja não tem não existe mais é capital e trabalho mas um capital institucionalizado um capital é de grande circulação de grande escala é corporificado em mercadorias em meios de produção mas também existe um capital humano e portanto não se trata propriamente de uma mais de uma tensão entre capital e trabalho mas de uma associação entre o grande capital e o capital os capitais humanos de um modo geral né então é enfim o que acaba acontecendo né é todos nós teremos êxito à medida em que potencializarmos o nosso capital humano seja aí de conforto né é e portanto a do ponto de vista da intervenção dos poderes assim eles primeiro né assim volta a falar considerado que o poder soberano continua funcionando normalmente né não esperem sair na rua dá um chute na canela do policial militar que tá de serviço e não poderão ser punido por isso né é isso continua acontecendo nas coisas não mudaram nesse sentido eu não posso lá jogar um ovo na cara do presidente da república esperar que não aconteça nada comigo tá certo quer dizer então aquilo que tem de poder de configuração soberana ela continua existindo da mesma forma também tem aquela coisa onde assim dá de uma espécie de intervenção quase que de uma sese é da vida né que que meio que tá que tá meio que próximo ali do do dito poder pastoral é mais o fato é que você tem um registro novo e que aí sim é é Foucault passa chamar de certa maneira de biopolítico porque você passa a ter uma 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 captura da vida com um propósito de potencialização dessa vida do ponto de vista econômico vamos assim né é ou seja não é mais não se tem uma descrição moral de adquirir eu tô falando aquilo no poder pastoral né de desenvolver técnicas para alcançar o reino de deus não não é mais isso que se trata é são intervenções sobre a vida de tal forma que essa vida ganha alguma potencialidade e eu diria no sentido econômico do tempo daí porque na minha maneira de ver é a quem diga assim né pô mas o foco na verdade ele não tratou de biopolítica no nascimento da biopolítica ele falou de de teoria econômica discordo tendo a discordar um pouco disso ele meio que apontou uma seta vamos assim é para onde está o fundamento do que seria o poder de um político né e ele é justamente é esse momento em que é cada qual passa a ser senhor de si mesmo né é isso que eu acho que é fundamental é essa virada fundamental então assim as tecnologias de poder lá no começo da modernidade elas implicavam a existência de um ente externo que exercia uma espécie de pressão sobre o indivíduo de forma que ele se ele se adequasse a alguma coisa que era a lógica política econômica cultural né isso tava era externo de alguma forma e e funcionava por por uma espécie de uma lógica de opressão né na biopolítica esse eixo muda completamente então assim não há nada mais de fora de mim que me impõe a isto ou aquilo é se existe alguma pressão é interna é só eu mesmo e que me constranho de fazer determinadas coisas que isso me permitirá atingir outras né é e veja é depois vou tratar um pouco disso com mais vagar aqui mesmo né mas assim é é isso tudo tem sinal econômico né então assim é eu passo a cuidar de mim mesmo porque algo cuidar de mim mesmo eu passo a ter uma 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 compreensão física melhor eu sou mais bonito eu estou mais de acordo com a moda eu falo 32 idiomas eu sou capaz de ter uma resiliência brutal porque eu me preparo para isso eu faço ioga eu faço corrida é enfim eu me transformo de certo modo né no último biscoito do pacote né traduzindo isso de uma maneira que eu falo que eu não tenho tanto quanto o joelho coza né é é os poderes que estão as técnicas de poder que estão relacionados a biopolítica não é próprio isso mas eu vou falar ainda que não seja conceitualmente correto mas que estão relacionados ao biopoder essas tecnologias são tecnologias que que de alguma forma é produzem um deslocamento e funcionam de dentro para fora né vamos assim é eu passo a ser o meu próprio empregador né é eu posso ser o detentor do meu próprio capital né é eu sou responsável por mim mesmo eu não dependo de ninguém eu sou em mim senhor e escravo né é eu um tempo que realiza o trabalho eu sou cobrado por mim mesmo e fazer mais trabalho né é essa é a configuração vamos assim que a gente poderia chamar propriamente é biopolítica e ela tá muito implicada com 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 a questão econômica e nisso concordo em a 150 por cento com o foco ainda que minha concordância não tem a menor importância para ele mas é para mim tem né tá tá conforme a ele é nessa questão específica é mais um registro tá ainda fazendo como disse para vocês uma espécie de um diagrama né é essa conformação ela tem uma importância absoluta do ponto de vista político amplo né é a sociedade que tava vinculada ou mais vinculada as tecnologias de poder soberano ou soberano né é é elas tinham boa parte do fundamento dela está vinculada à lei né ou seja é o soberano ainda que a lei discricionar a mente né ele fazia valer um uma lógica que tava prevista na lei seja na lei de constituição tácita do 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 estado seja num corpo enfim é legal que vinculada a monarquia o império e por aí vai é o nosso mundo ainda que obviamente insisto né a lei continue funcionando ele é um mundo em que é uma a importância a emergente e crescente da norma que não concorre com eu não revoga ali mas de novo se a lei ela atua no sentido onde assim panorâmico ela é um grande uma grande abóboda que tá assim é constituída por a norma sobre a sociedade a norma diz respeito a cada momento da vida né a um processo de normalização da vida uma captura da vida pela norma né então assim coisas as mais simples né tipo assim tem que fazer meu check-up anual tem que fazer exame de sangue é poxa vida tem que medir minha pressão é eu não fiz a meu exercício hoje né preciso fazer é isso tá muito mais do lado da norma do que da lei ninguém me prende se eu não fizer exercício né mas se eu fizer exercício você quer uma consequência né que assim povo ficar obeso vou ter maior risco de maior probabilidade de morrer e daí por diante né isso sem falar que é a não atenção a essas prescrições né diminui meu valor objetivamente falando é uma coisa a coisa até assim muito invasiva mas é muito interessante né todo mundo que vai entrar no emprego tem que fazer o exame médico admissional né ou seja se você está ferrado você tem uma dificuldade porque obviamente a empresa não pretende arcar com o prejuízo ou mico né de contratar alguém que esteja doente depois ser responsável por isso não é verdade então existe um exame admissional é para quem já fez o exame admissional hoje em dia é razoavelmente comum é dos executivos médios para cima né é obrigatório fazer o check-up anual é subvencionado pela empresa né ou seja a empresa se interessa pelo seu estado de saúde né então assim é de novo para lembrar um pouco talvez para contextualizar um pouco essa diferença né você pega um dos países de profissão islâmica é proibido beber né a lei que é uma lei é o estado que tem um fundamento teocrático e portanto se baseia numa prescrição teológica né ele proíbe de beber a sociedade ocidental não proíbe de beber você pode beber à vontade desde que você não prejudique a sua saúde porque isso vai ter uma vai ter uma vai produzir uma depauperação do seu capital humano né então é enfim o que acaba acontecendo na contemporaneidade é que a nossa vida é tomada de assalto é nós passamos a ser senhores de nós mesmos mas a repercutir vamos assim é toda uma lógica de 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 condicionamento da vida que tem natureza tem um pensamento tem um raciocínio econômico né e aqui agora vou me encaminhando um pouco para o fim daquilo que eu queria falar para vocês hoje né o fico observa uma coisa muito interessante aqui para dar uma linha vada nisso né assim no estágio nas tecnologias de poder que são antecedentes a biopolítica a grande figura intelectual era vou até não diz exatamente assim mas eu vou colocar nesse sistema era o filósofo barra advogado como sucessor do filósofo né ou seja é uma pessoa que conseguia compreender a natureza da lei né os signos da lei né porque era nesse nesse nessa esfera que fundamentalmente as disputas se davam né é quando você tem a biopolítica é é esse grande intelectual de estado vamos dizer assim né deixa de ser advogado e passa a ser economista porque a vida inteira é passa-se como que tratada a partir de um valor de um de um de valores que são estritamente econômicos né então é porque o economista passa a ser o grande intelectual de estado porque todo raciocínio da vida obedece a lógica econômica né então é talvez para 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 tentar tentar qualificar um pouco disso né é e no mundo capitalista e neste mundo nesse momento em particular do capitalismo né que que a gente vive sobre o signo do excesso e não da falta vamos dizer assim ainda que você tem a gente morrendo de fome né mas assim aquilo que é o a primeira tópica da sociedade contemporânea é uma sociedade de excessos né é fundamentalmente e é uma sociedade de alguma forma em que tudo assume uma forma mercantil né tudo absolutamente tudo e que você não tem mais valores no sentido antigo do termo porque em tese nos registros antigos né o valor é uma coisa 01 né ele não admitir uma transação vamos assim né entre uma coisa e outra o que a gente observa na contemporaneidade uma coisa muito diferente dessa né o dinheiro ou seja esse referente universal chamando dinheiro trata como igual coisas absolutamente diferentes elas se convertem por meio do dinheiro então assim é se antes a gente podia eu deveria falar de um de um de preceitos éticos né que era no tipo 01 né quer dizer é vamos assim eu sou monarquista sou republicano ponto sim morreu né ou acredito em deus eu sou ateu num avião propriamente o meio termo vamos falar assim de uma maneira mais rigorosa né hoje tudo todos os valores são intercambiáveis encontram uma expressão deste intercâmbio na grana né então assim é é eu não tenho mais propriamente uma ética mas eu tenho assim interesses né eu troco uma coisa pela outra né conveniências né é para mim é conveniente ser isto ou ser aquilo né não sei se vocês já encontraram é é colegas de trabalho que que meio que mudam o seu status político ideológico em função da administração né então vai para cá vai para lá né é porque tudo isso na verdade é um esquema de conversão né é então o que eu quero dizer com com isso é o seguinte quer dizer o economista é de fato o grande intelectual do estado porque tudo se resolve segundo uma lógica econômica né então agora vou sair desse exemplo de varejo né que é o indivíduo para pensar na sociedade né é quando eu vou discutir um programa uma política pública vamos assim né é ela não é discutida em termos absolutos ninguém coloca em questão que os pobres precisam sobreviver é óbvio em tese eles não devem morrer de fome não é por aí que é a discricionalidade da política não passa por esta lógica todo mundo sabe que existe pobreza e que a pobreza precisa ser remediada é onde as coisas passam a ter um caráter realmente discricionário no orçamento né então no orçamento tem um técnico lá diz o seguinte de fato as pessoas pobres precisam de assistência mas nós não temos dinheiro para isso né e não ter dinheiro se justifica de acordo com uma certa lógica enfim para ter crescimento só tem um certo ano de despesa enfim tem um problema da taxa de juros tem uma questão da taxa de câmbio então assim essas pessoas não vão ter assistência ponto enfim ainda que todo mundo reconheça como legítimo que o estado as auxili de vez que elas não podem fazer isso por si mesmas né é então assim eu diria o seguinte para concluir né se no passado os grandes crimes que a humanidade comete enquanto enquanto instância coletiva né passavam por uma decisão discricionária implicando raça enfim o domínio de um território coisa que valha e alguém de fato assumia o ônus político de não é assim e vamos fazer o soberano né hoje quem determina quem vive quem morre quem progride quem estaciona a planilha de cálculo econômico né e e portanto por essa razão é por ser se tratar de fato de um cálculo custo-benefício né o grande intelectual do estado é o economista e aqui fecho minha a minha fala de hoje então dizendo o seguinte é é Foucault tinha toda a razão em ao tratar do nascimento da biopolítica estudar os economistas porque aí de fato se deu o deslocamento de uma natureza de poder por exemplo soberano o poder é pastoral para este outro poder que é o biopoder e que é um poder que não tem coração vamos dizer assim né não tem Deus não tem coração mas expressa as necessidades da grana é dá para pensar isso né dá o que pensar não é bom paro por aqui deixo um abraço para todo mundo e espero vocês em uma nova oportunidade até mais tchau tchau